Eu pergunto para você, Gabriel Curti, se o golpe que a Red Bull deu na Mercedes em Paul Ricard é o maior golpe que a Mercedes vê desde 2014? Com certeza, Vitor, com certeza é sim. A gente falava semana passada naquela história da swing tracks, aquele tipo de corrida que você não pode perder para sua rival de jeito nenhum. Tem algumas que você tem um favoritismo, mas você até pode perder porque tem outra que você pode recuperar. A França era uma das que a Mercedes não podia pensar em perder. Quando ela pegou o calendário lá no começo do ano e ela foi marcando o vestinho em quais provas ela tinha de vencer, com certeza Paul Ricard estava nessa lista, porque é uma pista que sempre se adequou muito bem ao que o carro da Mercedes pedia. E o carro da Mercedes estava bom no fim de semana, não estava muito melhor do que a Red Bull, mas estava bom. Estava competitivo o suficiente para brigar pela vitória, o que é que vinha acontecendo até a gente chegar na fase das ruas. Até chegar em Mônaco, o que estava acontecendo na Fórmula 1 eram todas as pistas tinham oportunidades para a Mercedes e para a Red Bull. E eu acho que isso se mantém. Eu acho que a gente continua com esse cenário. Das cinco corridas em circuitos permanentes que aconteceram, as cinco podiam ter ido para qualquer um dos lados. O problema é, a França não deveria poder ir para qualquer um dos lados. E ela foi para o lado da Red Bull. Isso é o pior. Então o golpe é duríssimo para a Mercedes. A gente vai dissecar como essa vitória se construiu, óbvio, mas eu tenho a impressão que se Mercedes e Red Bull foram para o aeroporto juntas, é capaz da Mercedes ser tomada um undercut do taxista que levava a Red Bull para o aeroporto, porque foi uma coisa impressionante. E aí E aí E aí